Que tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Um renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou Deu o caminho certo Pra seguir Muito bem o nosso boa noite Boa noite a você que está aqui agora em sintonia conosco No programa de bem com a vida Olha só Olha só Vou olhar os nomes aqui de uma vez Um grande abraço Para o Gabriel Gabriel Henrique Souto Carvalho Lá de Capelinha Norte de Minas Gerais Um abraço Gabriel O Cleber Singulano O Alfredo Neves A Mônica Parma Sandra Freitas Pamela Alves Edna Pujone Fábio Júnior Amâncio Simone Françoso Mônica Parma Luciene Aparecida Pinto Bárbara Oliveira E o pessoal chegando aí Graças a Deus Que lego Jane Piziolo Eliane Fernandes E é isso aí Hoje é dia 2 de abril Do ano 2021 Sexta-feira 19 horas Programa de bem com a vida No ar para todo o Brasil Programa totalmente Dedicado a você Você pode assistir Hoje ao vivo Pode assistir depois Também Reprise aqui No Facebook Pode assistir também No Youtube No nosso canal Ou no site De bem com a vida Ponto TV Você fica à vontade Viu gente Muito bom E o meu coração Hoje está em festa É Parece que é brincadeira Falar assim Olha Mas está festejando A crucificação de Jesus Estou Vou te explicar porquê Óticas Real Maravilha esse óculos Um abraço Para o Fred E também para Maria Lúcia Olha só gente O tema do nosso programa De hoje É A verdadeira imagem Do Senhor E nós temos uma enquete Que o Gabriel Boa noite Gabriel Tudo bem? Boa noite Feliz Bé Tudo bem? Boa noite Luana Tudo bem? Luana Tudo bem? Boa noite Muito bom Aí Gabriel Coloca a enquete Para nós Por favor A enquete é Você crê Que essa É a verdadeira imagem De nosso Senhor Jesus Cristo? Não responde agora não Porque você tem que esperar O programa andar No decorrer do programa Eu vou falar para você Por que eu estou fazendo Essa pergunta Para você ter consistência Para poder responder A nossa enquete Ok? Você pode seguir a gente Também no Instagram É Arroba Palestrante Irã Jacó Legal pessoal? Muito bem Olha Olha só Você Que está nos vendo agora E que quer participar Do sorteio No dia 30 de abril Toda última sexta-feira do mês Tem sorteio E hoje eu vou anunciar prêmios Aqui tem prêmios bons E novos aqui hoje Tá? Você tem que curtir O nosso programa Tá? Você tem que comentar Ou compartilhar Quanto mais compartilhamento Você fizer Mais o seu nome E entra na lista Dos sorteios Às vezes o pessoal Fala assim Puxa vida Fulano de tal Ganha todas É claro A pessoa participa Do programa ativamente O nome dessa pessoa Vai estar em mais evidência Mas vou deixar esse assunto Mais para o final do programa Agora nós vamos concentrar O nosso pensamento Principalmente o nosso sentimento Nesse dia de hoje Que eu estou até de vermelho Por isso mesmo A paixão de Cristo O que significa Essa palavra paixão? A palavra paixão Significa Sofrimento Que aparentemente É um sofrimento de Cristo O sofredor O Messias Mas a palavra paixão Também significa Paixão O pai no chão Nosso Senhor Jesus Cristo Quando veio à terra Ele veio como filho de Deus Veio e nasceu No lugar mais humilde Que se pode encontrar No meio de animais Inclusive foi aquecido Aquecido pelos animais Ele estava na gruta Na manjedoura E veio mostrando para nós Essa humildade De tudo que ele é E representa Na espiritualidade O próprio Deus Aqui na terra O verbo se fez carne A palavra de Deus Em forma de homem E ele veio como filho de Deus Mostrando a humildade Nos chamando de irmãos Nos chamando de irmãos Mas eu quero Falar de Jesus É uma coisa que me emociona Mas eu quero hoje Trazer o foco Da paixão Porque falar da vida de Jesus Das coisas de Jesus Dá para ficar aqui O dia inteiro falando Senão a gente se perde Na nossa oratória Que segunda-feira Eu vou falar A respeito da ressurreição Você aguarde Que eu vou anunciar Depois o tema Do programa de segunda-feira A Páscoa E a ressurreição de Jesus E da nossa vida Então Jesus Essa paixão que fala Gente, presta atenção Por que eu fico feliz Quando eu era criança Eu via Uma imagem de Jesus Crucificado Eu ficava O meu coração disparava Eu ficava com pena Eu chorava Depois eu fiquei pensando A maturidade Vem me mostrando Que tudo que ele fez Ele fez Porque ele quis Foi a vontade dele Jesus veio à terra Foi para isso mesmo Jesus veio à terra É para poder Fazer crucificado Tanto é que eu digo sempre A gente sempre fala assim Ah, Judas traiu Jesus Judas entregou Era dever dele fazer isso Isso nós falamos Inclusive Num programa anterior Que eu fiz com o escritor Palestrante Roberto Souto Nós falamos a respeito disso Que Judas Que representa o signo de escorpião Dentro da Santa Ceia Foi a pessoa que Vamos dizer Traiu entre aspas Entregou Jesus Mas era dever dele fazer isso Porque estava escrito Estava profetizado Né? Pelos profetas Que ia acontecer exatamente do jeito que aconteceu E por que aconteceu E por que aconteceu exatamente o que aconteceu Que fala Onde ele pisou Onde ele pisou Deixou um caminho Para nós seguir Né? A cruz fazia e faz Como ele se identificou Mas com os braços abertos Para nós Para nós Para nos receber A sua cruz Responsabilidade Olha que interessante Que é o três vezes Na sua via cruzes Para o Gólgota E colocaram sirineu Para ajudar Jesus A carregar a cruz Aqui ele mostrou Para nós Que sempre pode ter alguém Também para ajudar A gente a carregar A nossa cruz Tanto pessoas Amigas Irmão Pai Mãe Amigo Namorada Marido Mulher Como o próprio Cristo Também Que nos auxilia A carregar a nossa cruz Quando nos colocamos Com a fé Plena Nessa força De Deus Quando nós temos Uma esperança De que Jesus É o caminho A verdade E a vida E que nunca haverá Nada superior a ele Aqui nesse chão Que ele veio Para marcar a humanidade A época Antes E a época Depois Que ele veio dizer Que a velha Lei do olho por olho Dente por dente Estava derrotada Que Jesus falou Que agora a lei É a lei do amor Do perdão Que vem trazer Para nós A plena salvação Da libertação Dos nossos pecados Todas as vezes Que nós E eu estou no meio disso Praticamos um pecado É como se nós Crucificássemos Novamente Jesus Essa é a proposta Que ele veio falar Para nós Que toda vez Que nós Praticássemos o erro E que nós Tomássemos consciência Da prática Desse erro É como se fosse Uma crucificação Novamente Ele está nos dizendo Assim Se você me ama mesmo Pare de pecar Liberta dos seus vícios Das suas mazelas Das suas Não é uma palavra Difícil Mas é usada Das suas misérias Uma palavra complicada Mas existe essa palavra E a gente tem que falar Libertar de tudo aquilo Que nos prende Ao atraso Que nos prende Ao pecado Que nos faz Vítimas Da força inferior Do mal Que é o inimigo De Cristo E é o nosso inimigo Também Porque Jesus Quer a gente Com ele Ele é o amor Ele é a vida Eu sou Ele diz Eu sou a luz Do mundo Quem Quem crer em mim Terá a luz Eterna Ele é a luz Ele é a verdade E ele fala Sempre assim Falou Disse com Pedro Sereis pescadores De homens Pescar os homens Como dizer Arrebanhar As pessoas Que estão em pecado Para um mundo novo Para um mundo de luz Então Esse sacrifício Da cruz É a salvação Da humanidade Eu custei Para entender isso Eu passei muitos anos Na minha vida Que eu não lembrava Que ia chegar Sexta-feira da paixão Que eu vi aqueles filmes Na televisão Eles judiando de Jesus Batendo de Jesus Eu ficava De um jeito Depois eu vi Que tudo aquilo Que ele fez Ele fez com amor E fez aquilo ali Para poder salvar a gente Salvar nós E veio na terra Com essa missão Então hoje é dia sim Hoje é dia de festejar A alegria Sim A crucificação de Jesus É a alegria da humanidade Porque através dela Ele vem mostrar para nós Que ele venceu a morte Ele venceu a morte Três dias depois Pela ressurreição E nós vamos falar isso Na segunda-feira Então é muita coisa Para a gente dizer A única coisa Que eu quero falar para você Meu amigo Minha amiga Que está me vendo E me ouvindo agora Não perca a sua esperança Nós estamos vivendo Momentos difíceis Hoje mesmo Eu fui ver O Facebook Quantidade de jovens Que estão morrendo Me deu uma tristeza Tão grande De pensar Nas famílias Dessas pessoas Nas mães Nos pais Nos irmãos Nas pessoas Enfim Não só jovens Todas as pessoas Que estão sucumbindo Diante desse vírus Malévolo Não é Que está deixando A gente assim Impotente Diante de tudo Mas nós não podemos Perder a fé Nós não podemos Perder a nossa esperança No nosso Deus maravilhoso Nesse Jesus salvador Que está o tempo todo Dentro do nosso coração Dentro da nossa vida Nos mostrando O caminho verdadeiro Nos mostrando O caminho certo Quer ver uma coisa Gente Que eu fiquei muito assim Impressionado Com uma coisa Que eu vi E trouxe essa mensagem Hoje para vocês Com esse título A verdadeira imagem do Senhor Que eu vou pedir O Gabriel Para colocar agora Tem uma menina Uma moça Ela já é morra Já é uma mulher Hoje de 25 anos Americana Coloca fora Olha Essa menina aí Está vendo Ela chama Akiane Kramarik Ela é americana Ela entrou dentro do quarto Orou Rezou para Deus E disse Senhor Me mostra a face de Jesus E aí então Essa menina Em oração E ela recebia as coisas Por sonhos E por visões Que ela tinha Em oração Essa menina então Conseguiu vislumbrar O rosto De nosso Senhor Jesus Cristo Conforme ela diz Eu não estou aqui Defendendo ela E nem dizendo que é fato Eu estou trazendo para vocês Uma ideia Uma proposta Que está em todas as redes sociais Foi a notícias do mundo inteiro Essa menina Ela com Se não me engano Oito anos Ela já falava cinco idiomas Ela já tocava piano Ela já escrevia livros Uma verdadeira assim Coisa fora do normal Fora do comum O grau espiritual dela Então Olha só Coloca o rosto aí Sozinho Gabriel Fazendo favor Só dele Tem Só o dele O rosto sozinho dele Tem não A imagem deu erro Ah deu erro Mas está aparecendo Tá Põe a outra Mais explícita Por favor Que ele aparece Com mais Aí Está vendo aí Essa é A imagem Que ela pintou De nosso Senhor Jesus Cristo Para te falar a verdade Eu falo Se é verdade Eu não sei se é verdade Mas eu acho Que uma pureza Olha só Uma menina pura Somente uma pessoa Pura Pura No sentido Não é pura Que ela é totalmente pura Se ela estivesse pura Ela não estava aqui No chão Mas alguma pureza Ela tem Porque a capacidade dela Mas a criança Tem a inocência Então pela inocência Dela Ela captou Aquela imagem Que está ali Dizendo que Essa é A imagem Do rosto de Jesus Quando ele esteve Na terra E eu olhando bem Se você prestar atenção Jesus nasceu Em Israel Jesus é um judeu Então as expressões Dele São expressões De pessoas Daquela raça lá Tem que ter Alguma afinidade Com alguma coisa Pelo menos Aí eu fiquei sabendo Que eles pegaram O santo sudário Porque quando A mulher chamada Verônica Que Jesus Cai no chão Que ela vai Enxugar o rosto De Jesus Que fica marcado No pano O rosto dele Os cientistas Começaram a trabalhar Esse rosto De Jesus No santo sudário E chegaram A conclusão Que a menina Está correta A menina Fez a pintura Antes dos cientistas Olha que coisa Impressionante Então tem alguma Credibilidade Tem alguma credibilidade Nisso aí tudo Então a pergunta Da enquete É essa Você crê Que essa é Realmente a imagem De Jesus Ou não Você responde De qualquer maneira Eu vou até Recomendar Para você Tem um filme Que eu assisti Outro dia Chama O céu É de verdade Anote aí O céu É de verdade Você vai amar É uma história Real de um garoto Que ao ser Operado de apendicite Ele entrou em coma E quando ele voltou Do coma Ele começou a dizer Que tinha ido Ao céu Não vou contar O filme não Senão perde a graça Resumindo o fato O seguinte Quando o pai dele Estava vendo Um computador Na internet E viu essa matéria Que está aí Que está na tela Gabriel O rosto de Jesus Está do lado direito Quando mostrou O menino chegou Falou assim Pai Esse é O mesmo Homem que eu vi Lá no céu Então você vê Duas crianças Um menino De quatro anos De idade Não é possível Gente É muita Assim É muita prova Para nós De qualquer maneira Tanto faz Para mim O rosto Do nosso Senhor Jesus Cristo Tanto faz Para mim Se ele for De cabelo louro Cabelo preto De barba Sem barba O importante Foi o que ele Foi E o que ele é Nesse mundo nosso O que ele representa Na vida De todo aquele Que está buscando A salvação De todo aquele Que não quer se sentir Desamparado De todo aquele Que quer sentir No dia a dia A presença De Deus Porque ele é O mensageiro O próprio pai Aqui na terra Repetindo O próprio pai Aqui na terra Para trazer para nós A oportunidade De um novo dia Nasceu A meia noite No ponto mais escuro Do dia O ponto da treva Para poder trazer A luz De um novo dia Quando a estrela Do oriente Brilhou E que Jesus Nasceu Vem anunciando Para toda a humanidade Uma orientação Nova Uma nova proposta Um novo momento Na humanidade De mais amor De mais alegria De mais ternura De mais fraternidade Porque ele só veio Aqui para trazer O bem Só veio aqui Para trazer para nós Um amor E as suas palavras São imortais Passará o céu E a terra Mas minhas palavras Não passarão Então assim Quando as vezes Eles achavam Que era o fim Quando crucificaram Jesus O rei dos judeus Inri Está liquidado Não era o fim Ali era o começo Justamente a crucificação Foi o começo Da força maior Desse nosso mestre Que na hora que ele foi Crucificado Ele abriu Um horizonte Na terra Ele abriu Assim A luz do entendimento A luz da compreensão A oportunidade plena De uma vida De vir com Deus Com um coração Assim Repleto de vontade De servir De ser do bem De ser do amor De ser da vida Eu estou muito feliz Hoje Com essa Com esse dia de hoje Não era o costume De eu estar Mas hoje eu estou De saber Que ele fez isso E faria de novo Se preciso fosse Faria de novo E ele Vai voltar Sim Ele vai voltar Aliás Ele não foi Ele está aqui agora No meio de nós Porque a palavra dele diz Onde dois ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Lá também eu estarei Então ele está aqui No meio de nós Mesmo virtualmente Nesse programa Que eu estou fazendo Mas ele está aqui No meio de nós Nutrindo A nossa esperança Clareando O caminho Trazendo para nós Assim As metas da vida Não nos deixando Ficar desesperados Pior escuridão Que tiver Pior fundo de poço Que talvez você Possa ter experimentado Ou esteja vivendo Ele está Do seu lado Às vezes a gente Assim Pela nossa ainda Falta de fé Pela Eu sempre digo Eu sempre digo Senhor Eu creio Mas aumente a minha fé Porque é muito importante A gente fazer Fortalecer Essa nossa fé Porque fortalecendo Nossa fé A gente vai Alimentar Sempre uma esperança A esperança É uma coisa Que ela é Imortal Não morre Esperança É imortal Para sempre Esperança Desse mundo novo Esperança De nós Vencermos Essa doença Fatal Que está dizimando Praticamente milhares De pessoas estão sucumbindo Ter força Para poder Unir um com o outro Para a gente poder Vencer essa adversidade Jesus está aqui agora Dizendo para nós Que ele tem Planos maravilhosos Nas nossas vidas Que é só a gente Entregar para ele E falar Mestre Vou fazer o que eu posso Vou deixar o impossível Na tua mão Porque o Senhor É o Deus do impossível Amém? Amém pessoal? Vou dar uns alôs aqui Quem está aqui Espera aí Quer ver aqui Vamos dar aqui Quem está Patrícia Françoso Está boa Fátima Simeão Sara Jacó Beatriz Esquiavon Helena D'Amato Viviane Martins Inês Soares Rodeu Oi Inês Primeira vez que eu estou vendo Isso aqui Tudo bem? Virginia Martins Machado Julmar Braga Adjalme Juste Filho Está bom Adjalmin? Carminha Gonzaga A Carminha está aqui Adelina Médici Maria das Graças Sandra Feis Leninha Barros Silvia Moraes Oh beleza Adelina Médici Helena D'Amato Imaculada Siqueira Virginia Martins Machado Sara Isma Jacó Minha linda filha Sandra Freitas Fátima Simeão Neila Bessa Olha a Neila Bessa Lá de Macapá Acontecimento extraordinário Na história da humanidade Não existem palavras suficientes Para falar de tanta transcendência Muito me emociona Verdade querida Neila Lá do nosso amigo Lá no Macapá Helena D'Amato Mônica Parma Maria Helena Costa Do bom Helena Como é que vai? Vai Helena Nossa amiga Adjalme Cláudio Araújo Araújo Lucinha Menezes Marta Moreira Está boa Marta? Olha só Que maravilha Muito bem Muito bem Então vocês respondam a enquete Se vocês quiserem A enquete é você crer que essa imagem Põe a imagem na tela Gabriel Você crer que essa imagem É realmente a imagem do Senhor? Sim ou não? De acordo com o que a menina mostrou para nós Muito bem Olha Gabriel vamos lá Presta atenção Olha só quanto prêmio legal você pode ganhar Curta o nosso programa Compartilhe Olha gente Tem pessoas que ainda não pegaram os brindes do mês passado O que vocês estão esperando? Tem algumas pessoas que ainda não pegaram Precisa pegar o brinde Isso é importante Viu? Tá? E outra coisa Como eu disse Vou pegar agora o mês de abril Eu vou pinçar Vou pegar todos os dias Vou pegar por exemplo Uma segunda-feira Uma quarta E uma sexta E pegar as pessoas que estão ali Para transformar aquilo no sorteio Agora as pessoas que compartilharem Amanhã Depois da manhã Semana que vem O nome vai somando ali também Até cinco vezes mais do que a curtida Ou o comentário E vocês já estão sabendo que é assim Tá bom? Vamos lá então Também vou repetir Não tenho intenção de privilegiar ninguém Todo mundo aqui tem o mesmo dever E também tem o mesmo direito Todos nós Não é verdade? Vamos lá então Vamos lá colocar o óculos da ótica real Ótica real Calçadão deputado Vamos lá Gabriel Clínica São José está oferecendo Essa linda necessaire para você Você pode ganhar Uma necessaire Repreta Repreta de produtos De beleza para você Ibrahim Jacó Filho Meu irmão Dodora Netinha e Mariana Doutor Munir Um abraço para vocês Da clínica São José Calçadão Ibrahim Jacó Próximo Sacolão Catalão Um abraço para o meu amigo Gilson Melhor que Tanda de Ubar Ótica real Calçadão deputado Ibrahim Jacó Não é isso mesmo? Ótica real Um abraço para o meu amigo Fred Para Maria Lúcia 65 anos de ótica real Olha que óculos lindo Que eu comprei na ótica real Muito lindo Parabéns Cell Móveis Leonardo Anacleto O Cell Móveis está dando um brinde Mas por causa do recesso Não sabemos que brinde que é Só segunda-feira que vai falar Então por enquanto eu deixei aquele ali Mas é um brinde da Cell Móveis Viu gente? Vocês aguardem Matos e Lopes Vai uma caixa surpresa Você pode ganhar também Um abraço para a Dilson Olha a novidade Paropas A Paropas está oferecendo aqui para você Aquela poltrona Olha que linda a poltrona da Paropas Você pode ganhar no sorteio Viu? Presta atenção Próximo A Ferrari Estofados Ó Um abraço para o meu amigo Natal O Natal da Ferrari É... Ainda... Esse mês ainda não foi feito muito De última hora Aqui para mostrar para vocês Os produtos da Ferrari são lindos Mas por outro mês Com certeza terá um prêmio Para esse ainda não Tá bom? Um abraço para o pessoal da Paropa Júnior Adriano Ioneida Muito bem Próximo Gabriel Doutor Munir Jacó Filho Pílulas de autoconhecimento Toda segunda-feira Tá um sucesso Você precisa de ver as pílulas Doutor Munir Que maravilha que é São maravilhosas Aguarde segunda-feira Viu? Clean Decor Doutor Antônio Carlos Jacó E doutora Vânia Um abraço para todos vocês Da Clean Decor O dentista Doutor Hernani Menezes Especialista em implante Ele é o meu dentista O programa de bem Com a vida está oferecendo Para você uma limpeza dentária Olha só que maravilha Você pode ganhar Uma limpeza dentária Com o doutor Hernani Através do programa De bem com a vida Centro Sorteal Tá bom? Legal Cachangás Não é isso? Cachangás Olha só Gás a 82 reais Agora tem promoção Gás a 80 reais No local Se você for lá buscar É 80 reais Um abraço para Iris Proense Rua Silveira Amaral Perto da pista de skate No bairro Cachangás Cachangás Água e gás Próximo Adriana Barleta Um abraço Para minha querida Adriana Pilates e fisioterapia Show de bola Próximo Pantanal Pantanal Rações Ferragens Tudo material Para animal Givanildo e Braulio Um abraço para Pantanal Lucita Vares Tá oferecendo para você Olha só que a Lucita Tá oferecendo Uma sessão de reiki E uma massagem modeladora Você pode ganhar Um abraço para Lucita Vares Espetáculo de clínica De estética da Lucita Vares Tudo de bom Próximo O Eder Nosso amigo Estúdio digital Gravações em geral Playback Arranjos Eder Da dupla Naldo Eder Próximo C.R.A. Oficina Do Adilson e da Cida Nunes Mecânica Alinhamento Tudo para carro Você pode levar seu carro lá Que você vai ficar satisfeito Rodovil Barrio Branco Perto do Trevo de Divinésia Um abraço pessoal da C.R.A. Próximo Asas da Fraternidade Um abraço para os nossos voluntários Tiago Helena E Iva Parma Por enquanto nós temos esses voluntários Tem outras pessoas também Da maçonaria e tudo Mas esses estão mais assim Digamos Imbuídos nesse processo Um abraço para vocês A Asas da Fraternidade tem novidades Que eu vou falar mais à frente Próximo Gabriel O cantor Marco César Um grande abraço para o nosso amigo Parceiro do nosso programa www.radioadigital.com Próximo Doterra Luísa Cataldo Olha só O Doterra Da Luísa Cataldo Está oferecendo Um sorteio De dois Óleos Essenciais Os óleos Os óleos são maravilhosos Vocês conhecem o produto Doterra Tem óleos que são Auxiliares em tratamentos Muito sérios E muito importantes Então a Doterra Está oferecendo O sorteio de dois óleos E através da Luísa Cataldo E a consultora Marta Moreira Está sorteando um par de brincos Da Romanel Coloca aí o par de brincos Olha um par de brincos Da Romanel Semi-joia 18 quilates Banhada 3 vezes a ouro Isso é um oferecimento Repetindo Da consultora Marta Moreira Está aí o telefone dela? Então você Depois você põe o telefone da Marta Por favor É 999-10-600-01 Viu Gabriel? Tem que colocar o telefone dela aí Próximo Maria Eugênia Kibe das Isas? Kibe das Isas Você pode ganhar um Kibe das Isas Frito Frito Para fritar Para poder assar Frito ou assado Com a Sônia Jacó Rodrigues Um abraço para a Sônia Magela Digital Essas artes do programa É feita pelo Magela Quer ter sua arte Boa, bonita Procura o Magela Um abraço Magela Universo Solado Reginaldo Pinheiro Economizando energia elétrica Para de pagar energia elétrica Mande sua conta para nós Nós vamos fazer um orçamento Para você Sem compromisso Próximo Maria Eugênia Está oferecendo uma torta De um quilo de chocolate alpino Delícia Você pode ganhar Muito bem O doutor Munir Jacó Está oferecendo um livro Altaneira Você também pode ganhar No sorteio A lanchonete da Amanda Da Amanda Macario Está oferecendo Eu nunca tinha ouvido falar nisso Também não, né Gabriel Coxinha Burger A novidade do momento Com Coca-Cola Deve ser gostoso demais Porque a coxinha gostosa É um burger também, né Maravilha Você pode ganhar Esse sorteio também, tá No dia 30 de abril Top Cell Eletrônica Do Jonathan Da Romelita Não tem um machado Compra, vende, troca Celulares seminovos Conserta Grande variedade Eletrônica Um fone de ouvido Está aí na tela Bonito fone Para você A Adri Tupperware A Adriana Serrato Está oferecendo Para você Um Tupperware Aquelas vasilhas Muito legais Muito bonitas E muito práticas Para você Tupperware No próximo sorteio Agora tem novidade A SPO Indústria Do Cessé de Filipe Tá bom Cessé? O Cessé de Filipe Está oferecendo Através da SPO Indústria 50 máscaras cirúrgicas São máscaras apropriadas Para as pessoas usarem Durante esse problema Da pandemia Um abraço Para o Cessé Você pode ganhar também Essa caixa Com 50 máscaras Máscaras cirúrgicas Viu? O Baense Plaza Hotel Continua na mesma oferta Uma noite na suíte Lá do hotel Você leva o seu acompanhante Café da manhã incluído Vai passar umas boas horas lá Viu? Hotel Baense Geraldo de Oliveira Júnior Distribuidora Aladim De perfumaria Higiene pessoal Do Marco Antônio de Souza Está oferecendo Shampoo E condicionador Beleza Todo mundo gosta A Lucinha Menezes Acessório para escolher Na loja A Lucinha é genial A pessoa vai lá E ela dá O acessório Relativo Compatível Com a idade da pessoa Com o porte físico Para a pessoa ficar bem assim Com elegância Lucinha Menezes Um abraço para ela Para a Lucinha Broa Mineira Do Júlio Carlos Está oferecendo Uma broa do seu gosto Tem de banana Tem de goiaba Gente Não tem explicação não É uma maravilha Você pode escolher Broa Mineira Aqui no bairro Peluso Germano Leite 92 Júlio Carlos Uma roupa da costureira Não é isso? A dona Maria das Graças Ela está oferecendo Dona Maria das Graças Ela é parceira nossa Para quem ganhar Pode ganhar também uma roupa Ela vai fazer a roupa Para pessoas sob medida Grato Dona Maria das Graças E finalmente A minha amiga Dona Mônica Barleta Está oferecendo Seis suplá Olha só Suplá Aqueles enfeites Que você colocar na mesa Olha que coisa linda Um meia dúzia De suplá Para você No sorteio Do dia 30 de abril Ok? Puxa vida Tem quanta coisa, né? Boa, né? Muito legal Vamos lá então Um abraço Para o pessoal aí Carminha Gonzaga Patrícia Franço Roselena da Mata Neila Bessa Isso aí Tal, tal, tal Muita gente Depois eu vou ver Não dá para ver todo mundo não Muito bem meus amigos Então Eu quero dizer para vocês Que está sendo uma alegria Conduzir esse programa Dizer para vocês Que eu venho fazer esse trabalho Com muita alegria De saber que você do lado Pode estar recebendo Alguma coisa Que eu É o Irã É a palavra que eu estou usando Fazer alguma diferença Na sua vida Então assim Para a gente falar de Jesus Nós precisamos de muito tempo E o tempo No nosso programa Não pode ser extenso Senão fica Fica Pessoas que tem compromisso Não é verdade? Então nós falamos a respeito De uma breve explanação Do que representa realmente A crucificação A crucificação Vou repetir para você É momento Da gente ficar feliz De saber que houve Que Jesus esteve aqui na terra E veio trazer para nós A oportunidade Da nossa redenção Eterna Tá bom? Muito bem Nossos próximos programas Anote aí para você saber Interessante Na segunda-feira No dia 5 de abril O tema é Faltando doçura pela vida? É uma pergunta Faltando doçura pela vida? Perguntando Páscoa Libertação E cura Esse é o tema Da segunda-feira Tá? Na quarta-feira Encontros marcados por Deus Senhor Eu sei que tu me sondas É o nosso próximo Quarta-feira E no dia 9 Na sexta-feira O baense ausente Que sempre se faz presente A presença do desembargador Doutor José Altivo Brandão Teixeira Que estará falando conosco Lá de Belo Horizonte Viu? É o baense ausente Homenageado pelo programa De Bem com a Vida Ontem Aniversário Hoje é a primeira de abril Valmir Racorte Funcionário da Rondomóveis Lá de São Geraldo Grande amigo E a Melinha Alexander Esposa do maestro Marum Alexander Parabéns pra vocês E eu tô falando Nome de pessoas Assim mais Que estão mais próximas Né gente? Às vezes eu tô aniversariando Eu não tô sabendo Mas no dia 4 No domingo A Bárbara Oliveira Que tá sempre conosco Aqui no programa Parabéns Bárbara Pelo seu aniversário Antecipadamente Ok? Mais alguma coisa? Gabriel A enquete Bom resultado da enquete Gabriel 79% Diz que sim 21% Diz que não 79% Das pessoas Disseram que sim Que acreditam Que essa é a verdadeira imagem De nosso Senhor Jesus Cristo 21% Falaram que não Opinião De cada um Né isso mesmo? Muito bem Então Meus amigos Vou colocar a música Do Roberto Carlos Pra quem não viu No início O Homem Que é uma música linda Vamos curtir ela? Pra gente poder marcar Esse dia de hoje Coloca pra nós Gabriel Vamos lá Um certo dia Um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que Já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui Ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Muito bem, olha Um beijo Tudo de bom Feliz Páscoa Segunda-feira nós estaremos de volta Tudo de bom E até lá E até lá